É, tá fazendo as libelas aqui, as vaquinhas. Por que quem não diz que a vaquinha também tem no aeroporto? Tem sim vaca, tem boi, boi. Então não é fazenda não, né? E não é fazenda não, isso aqui é Guarulhos. Acerração. Aí, mano. Tava limpinho isso aqui, hein? Tava limpinho agora há pouco. Não faz dez minutos que baixou essa acerração aqui. Até o vídeo das vaquinhas desfote. Ai, maravilha de câmera. O que que vem aí? É gol. Gol? É gol. Essas vaquinhas vêm lá do terreno, lá do outro lado. É vaca, boi. Eita, nóis. Pera aí, deixa eu passar pra esse lado aqui pra não assustar os boi. Pera aí, até aqui. Karma. É só não fazer mal pros bichos. Bicho não faz nada. Isso é mais manso que outra coisa. Cuidado, tem formigueiro aqui, hein? Tem formigueiro grande aqui. É só passar de boa aqui com cuidado. Cuidado com os cocôs de vaca aí no chão. É só passar com calma. Aí, tá vendo? Não faz nada. Nossa, mano. Esses boi tá gordos, hein, velho. Esses boi tá gordos, hein, mano. Ô, louco, bicho. Tem uns boi aqui gordos, mano. Os boi tão gostão, tão comendo pasto à vontade aqui. Como é que eu passo agora? Calma aí, seu boi. É, mas aqui o mato tá alto aqui. Como é que eu vou passar? É que eu não quero pisar no cocô do boi, né? Obrigado, seu boi. Obrigado. Obrigado, seu boi. Opa, boiada. Opa, boiada. Interessante, né? Terreno do aeroporto, você tem uns boi aqui. Boi, vaca, bezerro. Porque eles vêm do terreno lá do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.